Amanheceu, nada pesquei, parecia ser a pena, mas um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Olhando todas as suas lágrimas, me mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus, Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo Olhando todas as suas lágrimas, me mandou eu te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar E eu te entregou e volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar as redes? Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Eu vou repetir isso que o Espírito Santo está mandando falar novamente E é pra você mesmo aí, ó Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Sou meu Deus aqui A praia do nome do Senhor Amém Amém